E realmente fazem falta para a seleção brasileira, porque a Pia conseguiu... E aí, professora? Pegou. Mas foi pênalti. Pô, que isso, foi muito pênalti. Pô, essa camisa alemã ficou bonita. Como é que pode, né, cara? Ah, não, essa música não é o hino do Brasil, né? É o Eu Vou Que Vou, tá ligado? A seleção brasileira...